E aí pessoal, seguinte 69% de vocês não são inscritos no canal, se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias, compartilha aí com seus amigos, um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. Eu salvando fotos de tatuagens que eu nunca vou fazer. Como resolver as rachaduras na parede, me sigam para mais tutoriais. As calças que eu tenho, as que ficam bem em mim. Mastigava 30 segundos de alçador. Passou 50 gramas do presunto. Tudo bem, pode deixar. Tentei fazer a pizza da Renu Kitty e saiu a pizza do gatinho do meme. Quando eu vou no trabalho e me colocam pra trabalhar. Outras pessoas acordando com mensagem fofa de bom dia, dormiu bem e eu te amo. Eu acordando. Ciclo infinito de energia. 2004. 2010. 2021. Preciso economizar esse mês. Dinheiro cai na conta. Quando seu amigo ruim de bola marca um golaço. Gente, minha mãe chega em 10 minutos. O que eu faço? Eu vendo minha melhor amiga falar que outra pessoa é a melhor amiga dela. Ah pronto, agora eu quero um porquinho. Objetos mais pesados do universo. O sol. Estrela de neutrons. Buraco negro. Minha consciência depois de ter mudado a alternativa certa pra errada na prova. Quando você já deu tudo de si é apenas terça-feira. Por que você gosta tanto de ir em festinha de crianças? Eu. Você nunca mais vai sair bêbado. Outras pessoas com seus celulares. Eu. Como finalizar uma apresentação de trabalho? Quando falam que eu tô mentindo mas eu tenho os prints. Só tinha um pouco de Coca-Cola e eu passei soprando pros meninos acharem que era café e não pedir um gole. 2019, 2020, 2021. Eu voltando para meu quarto depois de passar o dia todo na sala. O que dão na cantina quando vou pra aula? O que dão quando não vou? Por que vocês não me deixam ter um bichinho de estimação? O meu Pou. Eu voltando do rolê com pão pra ver se minha mãe briga menos. Eu vendo minha amiga mentir pra mãe dela e colocando meu nome no meio. Vendo esses números para casa ainda na embalagem. Veio errado pedi 290 e mandaram um 920. Eu quando tiver minha primeira vaca. Sempre existe uma solução. Eu reiniciando a música porque a parte que mais me emociona não me emocionou o suficiente. Vai filho sorria pra foto. Eu. Não tô pensando em nada não. Minha mente. Quando você percebe que falta 5 meses pra 2022 e 2020 vai ter sido 2 anos atrás. Qualquer pessoa olhando muito pra mim. Eu. Gostosa né? Filha você fica bem com o cabelo preso. Eu. Eu olhando as pessoas que não conseguiram subir no ônibus porque o motorista não parou. Pessoa que eu nunca conversei posta uma indireta. Certeza que foi pra mim. O terror de muitas na infância. Igual você Márcia. Você sabe que está velho quando precisa ajudar sua perna. Se tá ruim pra mim imagina pra Dora que tá na praia e não consegue achar o mar. Quando criticam sua roupa mas você sabe que está lindo. Professor. Quietos ou ninguém vai pra quadra. Meninos automaticamente. Modo sério. Odeio pessoa fofoqueira. Ouvi grito de briga na rua. Os alunos conversando. Amiga o que significa o H no H2O. Água. O professor de química. Vendo cama para aqueles que só estão juntos por causa dos filhos. Por favor curte minha última foto. Tu sem internet. E como você tá online. É via bluetooth. Ah me desculpa que sou meia burrinha. Eu digitando. Eu gravando áudio. Quando eu brinco por dois minutos com uma criança e ela quer brincar comigo pra sempre. Olha lá sua mãe te chamando. Eu esperando que o suco de limão com chia faça efeito. Duguinho. Por acaso você não viu minha galinha? Quando alguém me cumprimenta. E ai cachorro. Tranquilo. O que eu imagino. Por acaso vocês já ouviram falar do primo do DR. Ele tem uma força desumana. Claro que é desumana porque ele é um rato. Eu depois do banho tentando tirar uma foto legal. Tudo que eu preciso em uma só comida. Como você se imagina daqui a alguns anos. Eu. E eu não consigo nem desenhar um boneco de palito direito. Objetos pra acordar a casa inteira discretamente. O único jeito do namorado acompanhar a namorada no salão de beleza. Aposto que você nunca imaginou como eram lindos os burros filhotes. Minha mãe vendo eu arrumar a casa sem ela pedir. Eu procurando minha vontade de fazer exercício. Quando eu tô mexendo no celular e alguém chega olhando. Algumas fotos revelando a beleza estrutural dos flocos de neve. Ninguém pra conversar. Conversa ficou boa. Minha cara. Quando eu peço algo pra minha mãe. Quando minha mãe me pede algo. Os que pagam pra ouvir música nunca saberão o que é isto. No primeiro encontro. Namorando. Vem comprei comida pra nós. Eu. O artista. A obra de arte. Eu sou assim. Eu gosto de você. Ué mas por quê? Me marcaram no Instagram. Era sorteio. Eu vou te encontrar vendedor. Diz algo inteligente Kowalski. Todo espelho que você compra é usado. Quando você vai pedir trabalho e falam pra começar hoje mesmo. Como quero estar. Como estou. Eu acho muito chique a pessoa que acorda cedo sem despertador. Antigamente. Hoje em dia. Tu no portão da sua casa. Eu vendo meu primo indo embora com o PS2 dele. No momento perfeito e no lugar perfeito. Perfeitamente camuflada. Meu sonho é ter um desse só para mostrar o que é música boa para os meus vizinhos. Mãe eu sou o adotado. Claro que não. Eu nunca adotaria você. Você deve ser lindo dormindo né. Eu dormindo. Vocês nunca vão dar certo. Eu manobrando o carro do pai dela. Qual é relâmpago Marquinhos? Manda salve. Salve William. Não sabia que você era analfabeto. É difícil escrever com a roda. Quando você tem lençóis limpos e cheirosos. Moço você trabalha aqui? Não moça. Eu gosto de vir aqui as vezes e arrumar as coisas a toa. As crianças de hoje em dia nunca vão saber o trabalho de fazer uma maquete. Quando estou em um grupo e não falo nada. E quando falo ninguém me escuta. Por que eu não me cuidei? Eu chorando porque perdi minha caneta azul celeste cor de céu cheiro de chuva perfumada plus. Influencer posta uma foto. Os móveis no fundo. Se você acha que sofre de verdade. É porque nunca colocou nenhum desses dois. Eu no mundo do crime. Ladrão invade comércio e frita salgadinhos e vai embora levando mil e quinhentos reais em lanches. São 30 minutos para chegar ao outro lado. Quanto tempo você levaria para você cruzar a ponte? 30 minutos. Obrigado professor por não me deixar usar boné na sala. Quando eu estou na fila do lanche e vejo que a comida está acabando. Tu vi terem dois mil e dez. Tu vi ter hoje. Eu depois de jogar por três dias e não ganhar uma partida. Boa tarde senhor balconista. Sete ingressos para o poderoso chefinho dois por favor. Enquanto você morar debaixo do meu teto vai seguir as minhas regras. Então vou morar em cima do seu teto com as minhas regras. Minha mãe deve ter limpado igual a sua cara. Minha cara. Quando você não está fazendo nada chama um amigo que também não está fazendo nada. E vocês se encontram para não fazerem nada juntos. Quando alguém quer pegar algo meu. Então vale a mais. E aí E aí E aí E aí Tchau.